A Câmara de Vereadores de Cuiabá realizou na tarde de ontem uma sessão extraordinária. Foi para apreciar projetos de lei de autoria da Prefeitura Municipal. Os 25 vereadores da capital interromperam o recesso parlamentar para votar 11 projetos de lei municipal a pedido do Poder Executivo. A presidente Dilma Rousseff fez a renegociação, a repactuação das dívidas dos estados e municípios. E fez um decreto-lei dizendo que os estados e municípios têm que votar isso, tem que estar publicada uma autorização legislativa para que ele possa fazer adesão a essa renegociação de dívidas. E o prazo é o próximo dia 1º. Como a Câmara só vai reabrir os trabalhos no dia 3, o prefeito teve que fazer essa convocação extraordinária. Mas também não vejo dificuldade em votar, até porque é um projeto de lei que é para ajudar a cidade. A sessão foi convocada depois que o prefeito em exercício, Haroldo Cusay, enviou à Câmara a mensagem sobre a renegociação da dívida do município com a União, com pedido de urgência. O governo atual já está carimbado de sempre mandar os projetos de seu interesse para a Câmara em regime de urgência. Sem dano, tempo para que os vereadores estudem se é bom para a população ou ruim. Mas, no concernente a essa questão da renegociação das dívidas, eu penso que foi um acerto por parte do governo federal, que vai permitir que os municípios brasileiros renegociem suas dívidas desde 1997. E aqui em Cuiabá vai dar um reflexo de uma economia por volta de 150 milhões. A medida é para dar segurança jurídica ao município perante o governo federal, tornando viável o pagamento da dívida. Segundo a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, no ano de 2000, depois de negociações, o saldo devedor era de 104 milhões de reais. Até 2013, o município já teria depositado parcelas mensais que atingiram a soma de 260 milhões, mas, ainda assim, a dívida ainda era de 268 milhões. Entre 2013 e 2015, a administração manteve o repasse de 2.840.000 à União. Mas o que motivou o pedido de votação em regime de urgência é que o governo federal estabeleceu que, para os municípios e estados poderem usufruir dos efeitos da nova lei, teriam que apresentar autorização dos poderes legislativos até o dia 29 deste mês. Nós teremos uma redução significativa daquilo que o município paga para a União. O município gastava com essas dívidas, principalmente pagando juros absurdos. Essa dívida cai de 349 milhões para apenas 49 milhões de reais. Então, isso vai equilibrar as contas do município, vai sobrar dinheiro para as demandas do município, para que o município possa honrar a sua folha de pagamento e sobrar dinheiro também para os investimentos. Estão em votação também outros 10 projetos de lei, 6 deles sobre a doação de bens públicos para a regularização fundiária de 5 escolas estaduais na capital. Essa regularização fundiária se refere às escolas estaduais que estão estabelecidas em áreas públicas do município. Para o telespectador compreender, você tem uma escola estadual construída dentro de um terreno do município. Então, precisa o município fazer a doação do terreno para o estado, para que o estado possa regularizar a situação dessa escola. E isso se dá com a Câmara autorizando a doação desse terreno. Mas não tem aqui autorização de particular para o município. É uma situação de doação de público para público. Então, por isso, a Câmara autoriza com toda tranquilidade. Outros dois projetos são referentes ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas. E os demais se referem ao orçamento municipal e a denominação do Parque Tianaí, no bairro Jardim Itália. A arquitetura, através de uma parceria, gastou milhões de reais com a reforma do Parque Tianaí. Fez uma propaganda muito grande em relação à revitalização do parque, para logo em seguida repassar para uma empresa parceira do seu governo. Isso é muito estranho e nós vamos acompanhar de perto o desenrolar dessa situação junto ao Ministério Público.